Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E eu espero que você esteja bem, eu espero que tenham passado bem de ontem para hoje, espero que tenham assistido ao Café com Deus Pai de ontem. Ontem foi especial, dia da mulher. Hoje nós temos um tema muito bom, clame ao mestre. Bem, mas antes de nós começarmos a nossa meditação, eu quero pedir para você deixar o seu like, já compartilhar, comentar. É muito importante que você faça isso, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e que ele possa estar impulsionando para mais pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por cuidar de nós. Obrigada, Espírito Santo, pela vida. Obrigada, porque nós temos a quem clamar. Obrigada por nos amar de uma forma tão especial. E eu entrego a Ti, Senhor, cada amigo, cada amiga que irá assistir esse vídeo, Senhor, para que possamos entender o propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim, ó. Clame ao mestre. Clame ao mestre. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós? Lucas 17, 12 e 13. Antigamente, a lepra era terrível. Causava exclusão, isolamento, dor, vergonha, rejeição, orfandade e medo. Uma pessoa leprosa nem ao menos poderia morar com a família. Era excluída da cidade, confinada e tinha uma vida de escassez e sem perspectiva. Quando aqueles homens gritaram para Jesus ter misericórdia deles, reconheceram quem era Jesus. E creram que ele poderia mudar a realidade deles. Isso de fato aconteceu. Os dez foram curados. No entanto, após serem incumbidos de ir ao sacerdote, para que este testemunhasse o milagre, apenas um retornou para agradecer. Olha só. Isso nos ensina que nem sempre as nossas boas ações serão reconhecidas. A gratidão nem sempre será expressa. Mas não devemos deixar de escolher ajudar o próximo. Nós não devemos deixar de acolher. Nós não devemos deixar de cuidar, né? Ser gentil tem mais a ver com o caráter do que com a escolha religiosa. Isso é verdade, gente. A gente tem um preconceito com as pessoas, mas a gente vê pessoas aí que você fala... Meu Deus, se você olhar pela aparência, se você olhar pelas atitudes que ela tem, assim, contra ela mesma, você fala misericórdia, coitada dessa pessoa. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, muito gentil, que gosta de cuidar, gosta de ajudar. E muitas vezes, nós, evangélicos, a gente tem o coração fechado para ajudar. Muitas vezes, sabe? Às vezes, o nosso coração se torna muito mais amargo do que uma pessoa que a gente julga que já está perdido. Olha, se hoje o seu coração está incomodado, atualmente, a lepra é uma doença totalmente tratável. Mas, quando leio essa passagem, percebo que há pessoas com a alma leprosa, que não perdoam, não amam, têm mágoa e rancor. Pessoas que não conseguem viver. Isso é muito mais do que verdade. A gente vê pessoas que ficam muitos anos com um problema. Já aconteceu algo no passado que já há muito, muito, muito tempo atrás. A pessoa já se redimiu, já mudou, mas ela continua guardando mágoa e não consegue ter um relacionamento genuíno com essa outra pessoa. Então, isso é muito ruim. A gente precisa curar o nosso coração. E a cura para o nosso coração é o perdão. A gente precisa liberar o perdão. A gente precisa deixar para trás os acontecimentos. Se tiver de confrontar a pessoa, confronta. Mas precisa ser retirada essa lepra do seu coração. Você precisa viver uma vida em plenitude com Deus. Ser livre. Eu sempre falo, precisamos ser livres para adorar. E com mágoa, com rancor, com ódio no coração, com ataduras do passado, você não vai ser livre para adorar. Lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Ele saiu de dentro da cova cheio de ataduras. Então, Jesus diz, ó, tirem as ataduras dele. Porque agora ali era vida nova. Ele não precisava e nem podia viver com aquelas ataduras que ligavam ele ao passado. Quando ele ressuscita, ele já ressuscita nova vida, nova criatura. Então, precisa ser liberto de ataduras. Precisa ser liberto de tudo o que vem de morte. Tudo que lembra morte. Nós precisamos ser libertos. Amém? Então, peça ao Espírito Santo para retirar do seu coração tudo que te lembra morte. Tudo que te lembra dor, aflição. Tudo que te lembra o passado. Um passado ruim, triste, que te prendeu. Peça ao Espírito Santo que ele vai te libertar. Amém? Olha só. Se hoje o seu coração está incomodado, se você enfrenta ondas contrárias, com dificuldade de ser grato, perdoar e expressar amor, sugiro algo muito bom de ser feito e que certamente mexerá com a sua estrutura. Feche os olhos e simplesmente fale ao Senhor como está o seu coração. Talvez você tenha agindo com raiva e ficado magoado com alguém. Essa dor não pode permanecer no seu coração. Essa ferida precisa cicatrizar. Troque-se... Troque-a neste exato momento pelas verdades que o Senhor está trazendo ao seu íntimo. Eu falo que eu sou prova viva disso, sabe? De perdoar. E quando alguém fala alguma coisa comigo que me deixa triste, eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu falo, eu peço, eu converso com o Senhor, eu falo, Senhor, a pessoa falou isso de mim, falou isso pra mim que doeu. Me ajuda a perdoar, me ajuda a aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Me ajude a fazer com que nossa vida siga novamente. Isso é independente de relacionamento, qualquer relacionamento. Relacionamento entre esposo e esposa. Relacionamento entre mãe e filho e amigo. Qualquer pessoa que faça ou fale alguma coisa comigo que me deixe triste, eu oro, sabe? Não é de imediato que vai sair aquela tristeza. Não sai, gente. Porque isso é difícil. Quando a gente é magoado por alguém, é difícil sair a tristeza de imediato. Mas é uma decisão. A gente precisa decidir. Perdão, amor, tudo é decisão. Você decide perdoar, você decide amar a pessoa. Então, quando você decide, o Espírito Santo te ajuda. Ah, eu não consigo perdoar. Consegue. Consegue porque é uma decisão. Eu decidi perdoar, eu decidi amar. Então, a gente consegue sim. Porque nós temos alguém do nosso lado que é infinitamente mais poderoso. Para fazer muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3 e 20. Então, está difícil? Clame. Olha. Clame ao mestre. Fala para ele da sua dificuldade. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu não estou conseguindo conviver com essa pessoa. Senhor, está difícil. Conta para ele. Conta para ele. Conta para Jesus onde que está doendo. Olha, essa dor não pode permanecer no seu coração. Essa ferida precisa cicatrizar. Troque-a neste exato momento pelas verdades que o Senhor está trazendo ao seu íntimo. A gente já lê isso aqui. Mas eu quero que fique frisado no seu coração. Então, troque o que você está sentindo pelas promessas. Troque o que você sente pela promessa de morar no céu. Troque pelas verdades que a Bíblia diz que se você não perdoar, você não será perdoado. Então, nós precisamos perdoar quem nos ofendeu para ser perdoado por Deus. Olha, e mais do que se sentir filho, você deve aceitar a paternidade de Deus. Este é o momento de você mudar a sua realidade. Eu tenho sempre falado, se você tem tido problemas com seu pai terreno, busque a sua paternidade em Deus. Sinta-se filha. Sinta-se filho de Deus. E eu sei que quando você buscar essa plenitude, essa paternidade em Deus, os relacionamentos terrenos serão bem mais leves. Porque você terá identidade, você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você não se deixa atingir por palavras, você não se deixa atingir por atitudes humanas. Porque você é livre, você é filha do Deus vivo. Então, você vai se sentir forte diante das adversidades desse mundo. Você vai se sentir forte para lutar. Você vai se sentir forte para permanecer fiel a Deus. Então, vem as adversidades. Você fala, eu sou filho do rei. Eu sei quem é meu pai. Eu sei que o meu pai cuida de mim. Eu posso contar para ele. Então, clame a ele. Diga para ele que os humanos estão te ferindo. E ele vai agir no seu coração, vai te dar paz, vai te dar ternura a cada dia. Né? E a nossa palavra de hoje é generosidade. Quando nós entendemos a nossa filiação. Quando nós sabemos de quem nós somos filhas. Quem é nosso pai. Nós temos um coração generoso sim. Generoso para perdoar. Generoso para amar aqueles que estão à nossa volta. E para cuidar, né? Para ajudar mesmo, né? Nós somos doadores, hospitaleiros. A gente gosta de cuidar, né? Olha, doi sem esperar nada em troca. Tá? Então, a gente não precisa ficar. Ah, eu vou ajudar fulano. Vou convidar fulano para a festa. Vou fazer porque ele vai me convidar da outra vez. Vou fazer porque ele vai me reconhecer. Não. Nós precisamos fazer sem esperar nada em troca. Cuida de quem está do seu lado sem esperar de volta, alguma coisa de volta. Então, clame ao seu Deus se estiver difícil ser generoso. Clame ao seu Deus se estiver difícil perdoar. Clame ao Pai. Clame ao Senhor Jesus. Amém? E a nossa leitura hoje que você vai fazer, agora que estamos terminando o vídeo, será em Gênesis capítulo 19. Amém? Leia a palavra. Busque-se encher da palavra. E a vida será mais leve, porque você vai conhecer o seu Pai. Você vai conhecer o seu Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada por essa palavra maravilhosa. Obrigada por nos amar. Obrigada por nos cuidar. Obrigada pelo perdão. E nessa manhã, Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, Teu servo, Tua serva, que está passando por dificuldade de perdoar, Senhor. Que está passando por dificuldade, Senhor, de exercer, Papai querido, a cidadania do céu. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Teus filhos, Pai, que estão passando por dificuldade de amar, de ser generosos, Senhor. Pai, que nós possamos exercer, meu Deus, a vida cristã, exercer, Papai querido, o nosso chamado aqui, Senhor. Entendendo que nós somos filhos do Pai eterno, entendendo que nós somos filhos do Rei, ó Pai. Que nós possamos, a cada dia, Senhor, ser chamados filhos de Deus. Que as pessoas possam ver a Tua glória brilhando em nós, ó Pai. Através das nossas atitudes, Deus, em nome de Jesus. Eu Te engrandeço e Te exalto por tudo o que o Senhor tem feito por nós, todos os Seus cuidados, ó Pai. E eu Te engrandeço por cada um que está me assistindo nessa manhã, meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus, Pai. Amém.